Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Ótima corrida, grande resultado. As retas são bem rápidas aqui, só tome cuidado para não perder os pontos das freadas. Você conheceu bem a pista nos últimos eventos por aqui. Ataque as curvas sem medo para ter mais chances. Ataque as curvas. 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 Devem estar impressionados. Muito bem, Corvo. É assim que se faz. Além do convite para correr em mais eventos, ainda te ofereceram a oportunidade de participar do seu primeiro evento promocional. Cada evento promocional oferece um novo desafio. Assim você pode experimentar novos estilos de corrida e melhorar o seu perfil. Como esses eventos são totalmente direcionados para agradar os fãs, é importante que você dê um grande show. É por isso que sempre vou te dar um objetivo específico antes de cada evento. Faça o que eu digo e deixe o seu perfil imbatível. No modo ultrapassagem, você vai ter que deixar os carros do evento para trás o mais rápido possível. Todas as ultrapassagens falem certo número de pontos. Mas quanto mais rápido você passar os carros, mais pontos vai ganhar. Não se esqueça de manter um olho na pista e outro no tráfego. As retas são bem rápidas aqui. Só tome cuidado para não perder os pontos das freadas. Certo, a corrida de hoje vai parecer familiar. Da última vez o resultado foi bom. Vamos para nós. Vamos para nós. Vamos para nós. Tchau, tchau. Tchau. Duas voltas para o final. Tchau. Última volta, pise fundo. Tchau. Tchau. Ótimo desempenho. Você cumpriu o objetivo e deve ganhar alguns fãs. Tchau. 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 Sensacional. Pilotar em Miami não é moleza. As retas rápidas se misturam com trechos mais técnicos. Tome cuidado para nunca perder a concentração. Tchau. Tchau. Acho que o Patrick está comemorando até agora na cobertura dele. Grande resultado. As ruas de Miami não são planas. Tome cuidado para não perder o equilíbrio do carro. Ninguém larga na frente, então tente assumir a ponta o quanto antes e fique por lá. Tchau. 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 Você venceu os pilotos do Pacers na especialidade deles e na primeira tentativa. Isso não é para qualquer um. Você tem objetivos para cumprir. Fazer isso vai gerar uma boa cobertura para a gente. A pista tem muitas ondulações e o carro pode brigar um pouco com você. Tome cuidado. Certo, hoje é o dia de colocar o seu nome no mapa. Os caras do Transamerica Pense estão achando que você vai ser fácil. Tchau. 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 Evite as rochas, bancos de grama e canais pela pista. Você pode acabar capotando se escapar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Pacers devem estar impressionados. Certo, é pra isso que trabalhamos até agora. A primeira liga da World Series of Racing está pronta para a estreia. Vamos mostrar para os clubes dos Estados Unidos que eles fizeram a escolha certa se juntando a nós. Tenho dois carros aqui pra você escolher. Você vai precisar de um deles para os próximos eventos. Certo, bela pedida. O trabalho duro está valendo a pena. Temos mais um patrocinador interessado. Hoje é o dia que planejamos durante muito tempo. Finalmente estamos prontos para organizar nosso primeiro evento oficial da World Series of Racing. Ele precisa ser inesquecível para os fãs de Chicago. No modo Live Route, os circuitos mudam dinamicamente. Você precisa de atenção total porque novas junções abrem de repente. Pensem em uma curva de cada vez. Olha, chegou a hora de mostrar que você tem reflexo. A rota não está definida e o seu conhecimento sobre a pista não vai ajudar em nada. Você precisa pensar sempre uma etapa antes e se preparar para mudanças no caminho. Duas voltas nunca serão iguais. Ei, amigão, chegou a hora. Você viu só o público? Vamos mostrar para essa galera que a WSR é muito legal. Nesse ritmo ninguém te segura. Vamos lutar pelo pódio. Você escapou por pouco de um acidente. Agora você está em terceiro. Uma derrapagem sensacional. Você conseguiu cumprir um objetivo com ela. Você conseguiu cumprir um objetivo com ela. Você conseguiu cumprir um objetivo com ela. Boa, Corvo. Você assumiu a liderança. O carro parece bem estragado. Que corrida. Você venceu e de quebra bateu um objetivo. Você está em primeiro na classificação. Mantenha a posição. 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 A torcida veio com tudo hoje. Vamos tentar fazer uma boa corrida para ganhar novos fãs. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Vamos lá. 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 60 segundos. Vamos lá. 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 Vamos lá.